Moçada, beleza? Vou mostrar pra vocês a rebrota do BRS Capiaçu Tá com uns 45 dias sem uma gota de chuva Esse capim também vai estar aí Não foi cortado em sequência não Mas tem alguma parte que tá com 40 e poucos dias de corte Olha aí a rebrota dele, como é que tá vindo Tá até verdinho Esse mato seco aqui no meio, não é porque eu passei veneno não Devido o capim tava fechado e tava verdinho por dentro Aí no que cortou, no que cortou o capim Que destampou que o sol pegou nele, aí tá secando, morrendo tudo Tipo que bateu um veneno Mas é o sol, o sol que tá matando E o Capiaçu aí ó, verdinho Se é uma gota, não foi moiado nem nada não Não joguei adubo, nada, nada, só cortei mesmo Ainda sobrou um resto lá, tô tratando os bezerros com ele Tá fraquinho, não veio com força mais Dá pra ver que ele é bem resistente mesmo Que nossa região aqui, graças a Deus, não tem geada Mas também é bem, o sol castiga muito Olha aí Como é que ele tá Imagina um capimzinho desse aqui com a enrigaçãozinha de gotejamento Como é que ele ia tá Ele vem com força mesmo Olha o brotão aqui Tem uns tacaçolinha mais fina Depois vou tá pegando aí o esterco dos bois ali do confinamento Catar o esterco ali, vou vir e vou tentar adubar essa parte aqui Essa parte aqui com o capim sal bem fraco Que eu fiz no tratorzinho, no tombador Aí no que funda muito e a terra aqui é bem fraca Aí deu um capim bem fraco aqui Aí agora eu vou vir jogando esterco aqui, nessa parte aqui Nesse quadro aqui De fazer as adubações aí certinhas Pra cada vez aumentar mais a produção aí Olha a boiada ali do confinamento Agora eles tão na silagem de milho Acredito eu que lá pra semana que vem Nós já vai tá mandando eles aí Como é que eles tão Os gerazão ali Magrelão Tucurinha A boiada tá bem bonita Tá restando aqui Uns 70, 70, 80 sacos de silagem Eu já tinha comprado 2 mil quilos Tem que ir lá buscar também Aí vão gastar a silagem e não vão mandar embora já os bois Tinha um monte de silagem lá No chão, foi duas carretinhas Que eu mostrei aquela vez Já acabou tudo Aí galera, então é isso aí Essa parte aqui é o Não é capiaçu É o marafalfa Também tá Tá menos Pode ver que tá mais amareladão Mais fraco Mas também tá bem bonito As carreiras ficou minha Minha torta quando eu fiz Aí eu vou mostrar pra vocês Ele também dá uns brotos bem bonitos Esse aqui não é capiaçu não Esse é o marafalfa Ele não tem pelo nenhum Pode aproximar aí que não vê pelo Ele só tem as garrinhas Que corta aqui Aqui ó Serrinha Capim bem mole também Ó Apesar que é um broto né Mas Ele é bem mais mole que o capiaçu O problema dele é que ele pendura muito cedo Mas é um capim até bom também Limpinho também ó Foi o mesmo processo Ele tava com os matinhos no meio Destampou O solzão velho matou tudo Secou Torrou Tá só na terra Eu tava pensando em Quando eu tava roçando Eu já tava pensando em bater um veneno Devido a terra seca também Nem mata bem também não Aí é É isso aí então Deixa o like aí Comenta Como é que tá A região de vocês aí Chovendo ainda Quantos dias que tá sem chuva Deixa aí nos comentários Aquele sequinho lá Que lá é uma moita de curumi Ela pendurou Ela ficou bem fina Até pensei em Vai até lá Duas carreiras Até pensei em cortar ela pros boi Aí fiquei com dó Aí vou Quando começar a chuva Vou tentar Arrumar um lugarzinho Vou gradear Vou plantar ela Aumentar A área ali Essa aí eu plantei só pra muda mesmo Beleza moçada E aí E aí Obrigado.